Se você está buscando um notebook com bom acabamento, portátil, boa bateria e principalmente para trabalho, esse daqui é uma opção absolutamente excelente. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e esse aqui na mesa é o Dell Inspiron 14 Plus, um notebook muito legal e que tem um processador que eu ainda não mostrei para vocês. Esses dias eu fiz o vídeo para vocês do Asus Vivobook S15, que vinha com o Snapdragon X Elite. Agora, esse notebook aqui é um pouco diferente, primeiro porque ele é mais barato, segundo porque ele vem com o Snapdragon X Plus, que é uma variação do Snapdragon X Elite, um processador ARM com arquitetura de celular muito potente, concorre ali com os MacBooks, concorre com os processadores da Apple, muito interessante mesmo, bora ver tudo que esse notebook aqui tem. Em primeiro lugar é o seguinte, olha, se você curte esse tipo de vídeo, já deixa um like aqui que me ajuda demais, comenta aqui embaixo depois também o que você achou desse notebook ou qual que é o seu notebook, de qual notebook aí que você está me vendo, ou você está me vendo da TV, do celular, de onde você está me vendo, e claro, se você se interessar, o link para você comprar ele vai estar aqui na descrição. Como eu falei, esse daqui é o Dell Inspiron 14 Plus, um notebook bem interessante, que concorre com esse carinha aqui, olha só, MacBook Air. Sim, esse aqui é o MacBook Air, mais para frente eu vou comparar mais no vídeo para vocês. E esse notebook, ele tem muitas características parecidas com o MacBook. Primeiro, vamos começar com a construção. Esse notebook aqui é inteiro de alumínio, muito bem construído mesmo. Eu não achei ele assim tão pesado, apesar de ele pesar 1,4 kg, o que para um notebook de 14 polegadas é um pouco mais do que geralmente pesa os notebooks de 14 polegadas, mas não é pesado. É leve, é fino, não é ultra fino, mas sim, é um notebook relativamente fino, tem boas conexões. Como eu falei, esse acabamento em metal dele é bem legal. A parte de trás ali dele toda sobra, né, só com o logo da Dell ali, bem bonitão. E na parte de dentro, nós temos esse teclado retroiluminado, branco frio, mas tem uma questão. É um teclado incrível para digitar. Eu realmente achei muito legal o espaçamento da tecla, a profundidade da tecla e o fato da tecla ser meio emborrachada. Nossa, é muito gostoso de digitar nesse teclado. Um dos melhores teclados para digitar que eu já vi em notebook e realmente gostei muito desse teclado. Já nesse teclado também, nós temos ali no canto superior direito, um botão para desbloquear ele com a digital. Dá para você cadastrar a digital nele e desbloquear com a digital. Ele também tem aqui o leitor, tanto aqui na webcam, né, o leitor, tanto a webcam normal, para você fazer videochamada, etc., como a webcam infravermelho, que serve para você desbloquear o notebook com a sua face. Dá para você cadastrar aqui também. E o legal é que essa webcam dele aqui dá para você travar aqui, né, dá para você deixar escondido. Ele tem uma travinha para você deixar escondido. Ponto positivo. Muito legal isso. E baita webcam, tá? Nossa, que webcam boa. Se liga só no teste que eu fiz com essa webcam. E bom, esse aqui então é o teste da webcam dele. Meu, eu achei realmente uma ótima webcam. Excelente qualidade, mesmo aqui dentro do estúdio, que não tem uma iluminação natural. É uma câmera muito boa. O áudio também, eu quero muito que vocês comentem aqui o que vocês acham do áudio. Então, mesmo mexendo aqui, olha isso. Excelente webcam. Esses notebooks focados em trabalho, geralmente tem uma webcam muito boa. Tem que ter, né? Afinal de contas, se utiliza muito a webcam. E além disso, claro, tem um bloqueador aqui de webcam. É, como vocês viram, eu bloqueei. Ele realmente bloqueia a webcam. Muito legal. E bom, vamos lá. Para quem que é esse notebook? Hoje, no momento que eu estou gravando este vídeo, esse notebook tem o preço oficial, na versão de 512 GB de armazenamento, de R$ 8.500, sim, R$ 8.500. Aí você fala assim, nossa, Felipe, muito dinheiro. Com muito menos do que isso, eu compro um notebook gamer com placa de vídeo, etc, etc. Tá, mas não é essa a proposta. Um notebook gamer com placa de vídeo dedicado, você vai até conseguir, sim, muitas boas opções com muito menos do que isso. Mas nenhum notebook gamer vai conseguir entregar o que esse notebook entrega, que é muita performance para trabalhar, com uma bateria que dura até 15 horas, sendo fino e leve. Então, essa que é a proposta. Quando você comparar esse tipo de notebook, você precisa comparar, por exemplo, com o MacBook. Esse aqui é o MacBook Air M3. O Snapdragon que nós temos aqui, bate esse M3 que nós temos aqui no MacBook Air. Então, ele é até, inclusive, em muitas tarefas multicore, melhor do que o Apple M3. E aí, é nisso que você tem que comparar. Quanto custa o MacBook Air M3, e quanto custa esse daqui, que vocês vão ver mais para frente, que realmente ele concorre com esse carinha aqui. Porque o que acontece? Quando você pega um notebook gamer convencional, ele geralmente é muito grande, pesado, como, por exemplo, vamos colocar aqui um Dell G15. É pesado, é grande, é muito potente, sim, é muito bom. Mas para levar para cima e para baixo, não dá. Sem contar que a bateria do notebook gamer, basicamente, nem existe, né? Para você utilizar o notebook gamer, precisa estar ligado na tomada. Já que, como ele vem equipado com o Snapdragon, nesse caso, o X Plus, a bateria consegue durar muito tempo, sem dissipar muito calor, então ele não esquenta muito. Isso é muito bom, não faz muito barulho também. E é muito bom para você utilizar em absolutamente qualquer lugar. Colocar ele no seu colo, levar para qualquer lugar, porque ele é pequeno, é leve, então você consegue levar para qualquer lugar, consegue colocar no seu colo. Eu estou utilizando ele já faz alguns dias, e realmente é muito bom para levar para cima e para baixo. A tela dele também é ótima. Essa tela aqui é uma tela WVA e touchscreen, tá? Então é uma tela que tem ali, é sensível ao toque. Qual que é a diferença de um WVA para um IPS, por exemplo? Olha, o WVA tem algumas vantagens. Primeiro, contraste. Geralmente é maior o contraste do que o IPS, tá? A desvantagem em relação ao IPS é o ângulo de visão. Ele não é igual ao TN, tá? O TN realmente é uma baixa qualidade, isso aqui é uma tela de ótima qualidade, mas ele, diferente do IPS, quando você vai olhar muito de lado, olha só, se está olhando muito de lado, ele vai ficando um pouco mais escuro. Porém, assim, existem telas IPS ruins, existem telas VA boas, essa aqui é uma excelente tela VA, e na minha opinião não faz diferença, for IPS ou não. Na verdade, tem até uma vantagem em relação ao IPS, porque é uma tela que tem mais contraste. Então, para você ver filmes e fazer qualquer coisa nesse notebook, é excelente. Agora, o que eu acho que poderia ser melhor é os hertz. Esse notebook tem apenas 60 hertz de tela, eu acho que poderiam ter colocado 90 hertz aqui, e tanto, eu sei que não é um notebook gamer, mas para usar no dia a dia, 90 hertz é muito bom, e não gasta, assim, tanto mais energia. Como eu falei, esse processador aqui é o Snapdragon X Plus, que nada mais é do que o Snapdragon X Elite, mas aqui tem dois núcleos a menos, e a frequência dele também é 3.4 GHz. Se você não sabe o que é esse Snapdragon, é o seguinte, o processador do seu celular, ele funciona de uma forma diferente, porque vários componentes que no computador estariam na placa-mãe, no processador do seu celular, está já integrado dentro do processador. A gente chama isso, né, de sistema em um chip, System on a Chip. Esse sistema no chip quer dizer o seguinte, esse processador aqui, por exemplo, a memória RAM fica dentro do processador. Além disso, você tem a placa de vídeo integrada dentro do processador, e você tem uma placa a mais ali dentro, um núcleo a mais chamado NPU, que cuida de processar inteligência artificial, e não só isso, que cuida de processar várias outras coisas, como, por exemplo, sabe a webcam desse notebook? Vocês viram que é muito boa, né? Ela é muito boa porque tem uma parte do processador que cuida só de processar os dados da webcam, que é a NPU. A NPU também, por exemplo, quando você está fazendo uma videochamada e quer embaçar o seu fundo, quer recortar você, é a NPU que vai processar isso. Então, ele tem até coisas a mais. Isso é muito bom. E a vantagem que você tem de tudo isso, de ter tudo isso dentro do chip, primeiro, você tem muita potência gastando muito menos energia. Então, por exemplo, quando eu abri aqui um Premiere, o Adobe Premiere, eu consigo abrir aqui o Adobe Premiere, colocar um projeto de 3 minutos, que eu sempre renderizo aqui com vocês, com vários efeitos, e ele simplesmente liso. A timeline nem sente, tá? Mesmo colocando vários efeitos, fica perfeito. Dá para editar vídeos até que bem pesados aqui nesse notebook, sem você sentir nenhum travamento. E na hora que eu coloquei para renderizar, ele conseguiu renderizar o vídeo em 3 minutos e 43 segundos. Simplesmente, muito bom mesmo o tempo de renderização. Mas eu já vou continuar falando para vocês do desempenho, inclusive vou mostrar para vocês os testes nos jogos, mas vamos só concluir a parte do acabamento. Como eu falei, o teclado realmente é muito bom, retroiluminado, emborrachado, e nós temos também alto-falantes aqui na parte de cima, que parecem muito, inclusive, com os alto-falantes do MacBook. Excelentes alto-falantes, tá? Muito bons mesmo. Tem ótimo grave. São dois alto-falantes na parte de cima e dois na parte de baixo. Já na lateral, nós temos duas USB-C, do tipo 4, que dá tanto para você carregar o notebook, né? Junto na caixa com ele vem o carregador, que é USB tipo C, suporta até 65 watts de carregamento, então não precisa de um carregador muito potente para carregar. Provavelmente o carregador que já carrega o seu celular vai carregar esse notebook tranquilamente. Isso é muito bom, porque daí você sai de casa só com um carregador. Não precisa levar o carregador do notebook e o carregador do celular. Além disso, temos também um leitor de cartão microSD e do outro lado, uma USB-A 3.2 G em um e, claro, uma entrada e saída de fone de ouvido e microfone, né? Uma entrada P2 ali. O trackpad dele também é muito bom, eu só acho que poderia ser um pouco maior. Não é pequeno, é um tamanho ok, mas acho que poderia ser maior. Tem aqui um espaço sobrando, eu sempre acho que trackpad, quanto maior, melhor. Então, como eu falei para vocês, ele já vem com 16 GB de memória RAM. Não dá para fazer upgrade, tá? Nenhum notebook que vem com Snapdragon, dá para fazer upgrade de memória RAM, porque a memória RAM fica dentro do chip, dentro do processador, então não teria como. Mas dá para você fazer upgrade de SSD se você quiser, dá para trocar o SSD que tem aqui e colocar um outro. E como eu falei para vocês, como esse processador aqui não é nem Intel, nem AMD, ele tem uma arquitetura diferente, os programas do Windows e o próprio Windows era feito para esses outros processadores, de arquitetura X64, enfim, arquitetura diferente da ARM. E o que acontece é o seguinte, hoje em dia não tem mais esse problema, a maioria dos aplicativos já estão otimizados para esse tipo de processador, por exemplo, o Snapdragon X Elite ou o Snapdragon X Plus, porém, alguns poucos aplicativos ainda não estão. Então, quando você instala alguns aplicativos que não são ainda, não tem a versão para o Snapdragon, o que acontece é que ele emula uma versão da Intel, mas você nem percebe que está emulando e não faz diferença nenhuma na performance. Por exemplo, quando eu fui instalar o Premiere, já na versão 2024, não tem para esse notebook ainda, a Adobe já está desenvolvendo. O que acontece, quando você instala o Premiere ele vai instalar normalmente, mas ele instala a versão da Intel, ele até te dá um aviso lá falando você quer instalar a versão da Intel, você instala, ele roda normalmente. Vocês viram aí eu consegui editar o vídeo no Premiere, então assim, não tem problema nenhum de nenhum aplicativo não rodar aqui, todos vão rodar. Alguns vão ser emulados ou outros nativos. Qual que é a diferença, Felipe? Olha, na maioria dos casos, nenhuma, tá? Mas às vezes, por exemplo, no caso do Premiere, apesar de não ter nenhuma diferença de performance, por exemplo, eu queria instalar aqui a versão já 2024 do Premiere, que tem algumas coisas diferentes e ainda não tem. Ainda, mas já estão desenvolvendo. Então sim, esse é um ótimo notebook para trabalho, principalmente porque a bateria dele dura muito tempo. A Dell promete 15 horas de uso, tá? Eu aqui no meu uso normal, editei um vídeo nele até bem curto, né? Um vídeo curto para as redes sociais, naveguei na internet, vi filmes, vi vídeos, eu consegui utilizar ele por 10 horas. Eu não consegui 15 horas de uso, mas eu acredito que se você for utilizar um uso mais leve ainda, eu acredito que sim, ele pode durar 15 horas. Na hora da performance para trabalhar, é simplesmente incrível. Qualquer coisa que você quiser, você vai conseguir fazer aqui. Se você é engenheiro, arquiteto, editor de vídeo, fotógrafo, não importa, você vai conseguir fazer aqui. E na hora de jogar? Bom, assim como o MacBook, esse notebook não é para jogo, tá? Isso porque, apesar do processador ser sim muito potente, e a gente ter ali uma placa de vídeo integrada também bem bacana, não é otimizado para jogar. Não é para isso que serve esse notebook. Ele tem 10 núcleos de processamento, 10 núcleos ali dentro do processador, então ele trabalha muito bem em tarefas multitreading, mas na hora de jogar não é o forte. Eu abri, por exemplo, o GTA V na resolução da tela dele, que é uma resolução Quad HD, e o GTA V rodou até que muito bem, tá? Nos gráficos normais ali, o GTA conseguiu rodar tranquilamente a uma média de 65 FPS, com picos na casa dos 85 FPS. Depois eu também abri o CS, e o CS já não rodou assim tão bem, ficou na média dos 55 FPS. Dá até para você abrir um Cyberpunk se você quiser aqui, ou um jogo mais pesado como um God of War, você vai conseguir rodar aqui, vai conseguir jogar, a maioria dos jogos AAA vai abrir aqui, mas sempre com os gráficos mais baixos, e não é para isso, ele não é gamer, mas sim, ele abre jogos, é igual o Macbook, é a mesma coisa. O Macbook é feito para trabalho, dá para abrir jogo no Macbook? Dá para abrir, mas quando você abre, não tem um desempenho assim tão bom. Então depois dessa uma semana utilizando o Dell Inspiron 14+, o que eu posso dizer é, que baita notebook para trabalho. Realmente, se o foco não é jogar, esse daqui é uma das melhores opções que você tem hoje em dia. Sim, é caro, é claro que é caro, mas para concorrer com ele, teria que ser, por exemplo, um Galaxy Book 4 Pro, que sai na faixa dos R$ 7.500, mas não vai entregar a mesma performance dele, ele vai entregar uma performance melhor do que o Galaxy Book 4 Pro. Você também tem o Macbook, o Macbook daí vem de caso a caso, o Macbook M3 hoje é bem mais caro do que ele, custa na faixa dos R$ 10.000, porém, o Macbook M3 nem vai Windows, e aí depende muito da sua aplicação. Ele também consegue ser melhor do que o M3 em multi-thread, então se é na hora de editar vídeo ou coisa assim, ele vai se sair muito bem. É claro que aqui você tem o Windows, não tem o MacOS, mas, bom, também ele consegue se sair até mesmo melhor do que o Macbook. Na minha opinião, nessa faixa de preço, ele é imbatível. Como eu falei, ele concorre principalmente com o Galaxy Book 4 Pro, o Galaxy Book 4 Pro, que vem ali equipado com o Intel Ultra 7, mas que não entrega a mesma performance dele. Ele é ainda mais potente, ótimo acabamento, ótima tela, talvez ele só perca para o Galaxy Book 4 Pro em tela, porque o Galaxy Book 4 Pro tem uma tela OLED e a dele é WVA. Mas eu quero saber de você, o que você acha do Dell Inspiron 14 Plus e o que você acha desses notebooks com o Snapdragon? Eu, particularmente, estou sendo sincero aqui com vocês. Testando aqui, eu acho incrível. Sério. Antigamente, a gente só tinha opção de notebook para trabalho com o processador Intel, por exemplo, Intel Ultra 7, Intel Ultra 9 e só, e não entrega a mesma performance dele. Ele realmente é bem potente, para trabalho é incrível, você não sente falta de ter uma GPU aqui, de ter uma placa de vídeo nele, não sente falta, você consegue fazer nele o que você gostaria de fazer ou qualquer coisa que você faria em um notebook gamer, por exemplo, na hora de trabalhar. Muito bom mesmo, fica aqui a minha recomendação, se você se interessar o link para comprar ele no menor valor, vai estar aqui na descrição e comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo de notebook, qual é o próximo notebook que você quer ver aqui no canal. Comenta aqui embaixo para eu saber e tamo junto galera, valeu e falou.